Tá tudo na sua mente, né, da forma que você lida com os problemas, né, você pode lidar com um problema, bom, eu tenho um problema, eu tenho uma questão que tá me incomodando, eu já tenho esse diagnóstico e eu vou montar, criar planos de ação pra que eu saia desse diagnóstico, né, que eu mude ali o meu trilho. Ou você pode olhar e falar assim, não, eu tô nesse diagnóstico, não tem jeito, eu vou ter que sair, eu vou ter que fazer outra coisa. E aí é tudo, é tudo a forma, o jeito que você olha pra situação, né, eu acho que se de fato você teve um, por que que o meu objetivo mudaria em uma diferença de dois anos, né, será que eu tinha me enganado? Será que não era aquilo, né, e eu vi que não, eu não me enganei, era aquilo realmente só que eu precisava me restabelecer, né, eu precisava focar novamente. E assim eu fiz, né, e a partir do momento que eu fiz isso, eu busquei outras coisas, busquei outras alternativas para as dificuldades que eu estava tendo dentro da empresa, e a minha vida mudou, assim, eu hoje, assim, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma remuneração maior do que eu tinha no banco, né, em pouco tempo, vamos dizer assim. E hoje as coisas acontecem naturalmente, sem nenhum esforço, assim, é de relacionamento mesmo. O seu domingo à noite é mais feliz hoje do que era, né, você não pensa, nossa, amanhã tem que ir. É, nossa, quando vem aquele fantástico, eu falei, ah, meu Deus, é amanhã. Começa tudo de novo, né. Começa tudo de novo, não tenho mais isso, né, assim, eu, de boa, se eu, eu trabalho... Tem dias mais difíceis? É, eu tenho dias mais difíceis, como tem dias também que eu estou super animada... Não é como se chama de margarina, né, gente, vamos lá. Como tem dias também que eu estou super animada a trabalhar no final de semana, semana, tipo, para mim eu não é, eu não estou perdendo meu tempo trabalhando no final de semana. Pelo contrário, eu estou organizando minha agenda, eu estou organizando minhas reuniões com os meus clientes, eu estou vendo coisas importantes para serem tratadas. E aí eu começo até, às vezes, a semana muito melhor, porque eu já tenho tudo organizado. E assim, a fala, eu trabalho no fim de semana, não tem vida, a tua vida hoje é muito mais equilibrada do que era. Muito mais, assim, não tenho comparação, minha qualidade de vida hoje, ela é... Hoje eu tenho qualidade de vida, né, vamos dizer assim. E antes não, até porque antes a minha estrutura também era um pouquinho diferente, eu trabalhava longe do banco, então... Morava? É, morava longe do banco, eu gastava muito tempo de deslocamento, isso também, de uma certa forma, ela mina a sua energia, né, mas aí eu fiz algumas transições, hoje eu trabalho perto, mesmo que eu não trabalhasse. O horário é flexível, essa coisa de você ser autônoma do seu tempo também é muito legal, porque... Se bem utilizado, legal. Se bem utilizado, você tem que ter uma organização muito boa, assim, de agenda, você tem que ter ali seus objetivos com seus clientes, organizar a sua agenda que tudo dá certo. Agora, de fato, quando você não tem horário, quando você não tem que bater ponto, né, e você não tem uma agenda organizada, você se atrapalha. E aí precisa de muita responsabilidade ali pra você conseguir administrar isso. Então, como tem dias, durante a semana que eu não consigo fazer aquilo que eu me predispus a fazer, eu faço final de semana quando eu tenho tempo, e se não tem tempo, tudo bem, eu me organizo pra próxima semana fazer e vai, mas... Porque eu digo hoje, né, hoje se eu tiver que fazer alguma coisa no final de semana, tá tudo certo, é o que eu gosto de fazer, é o que vai me deixar tranquila e tá tudo bem. E você não conseguia visualizar essa qualidade de vida até você tê-la. Até eu tê-la. Porque a gente acha, não, não vai dar, não vai funcionar. Vou te falar, quando eu fiz essa transição, eu nem achei que eu fosse estar nesse patamar hoje, tá? Porque tá tudo muito bom, assim, tá tudo ok. Não criar um problema, então, entendeu? Não, não, por favor, tá tudo muito bom, não é pra criar problema, entendeu? Deixa eu ter um pouquinho de férias ali, tá tudo certo. Tem ali meus desafios, meus objetivos, mas eu vou lidando com eles, vou encontrando formas, vou buscando formas. Claro, não vou te falar que é tudo muito fácil, consigo todos os meus objetivos todos os meses. Não é, eu tô indo em fase de aprendizado ali, eu vou estar sempre em fase de aprendizado, né? Mas eu não esperava que em tão curto prazo eu estivesse nesse patamar que eu tô hoje. Mas eu não soube hoje. Obrigado.